Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? A análise ao tablet Telcast P80. Sim, eu testei este tablet durante uma semana e hoje já vos trago aqui uma opinião concreta sobre este equipamento. Ele que não é muito potente a nível de specs, mas para quem quer um tablet para leitura, umas pesquisas e ver uns vídeos, acho que é uma excelente opção, mas já vamos lá ao meu teste, à minha opinião sobre este equipamento. Portanto, antes eu quero-vos pedir para entrar aqui nos links na descrição, subscrever os meus grupos e também dar aquele like que ajuda bastante. Bom, vou-vos começar por falar aqui das specs, claro. É um tablet quadricor com 2GB de RAM, 32GB de memória interna e o que é que vocês poderão dizer? Bom, estamos nesta altura, será um tablet uma boa opção? Depende, claro, da utilização. Para a minha utilização, pesquisas, aceder ao YouTube e ver uns vídeos, acho que serve perfeitamente. Não vamos poder exigir muito mais deste tablet. É um tablet a custar cerca de 60€ e o que é que a gente vai dizer de um equipamento com este preço? Bom, não se pode pedir muito mais. Eu tinha falado, e vocês recordam-se no vídeo de unboxing, que a luminosidade era baixa. E eu não, depois da utilização, até te o achar bastante razoável na utilização aqui no dia-a-dia. Parecia muito mais baixa, mas aqui, a utilização pareceu o contrário. Até a luminosidade eu até tive de baixar, talvez, aqui para os 50% e chega perfeitamente na utilização aqui dentro de casa. Claro que na rua será outro ponto, mas também não acredito que utilizar isto na rua, hoje em dia, utilizamos os smartphones. E para uma utilização dentro de casa, acho que chega perfeitamente, a luminosidade é bastante aceitável. E eu tinha dito no meu unboxing que não era uma luminosidade baixa e, entretanto, não achei isso. Depois também, achei curioso, quando nós baixamos aqui estas opções de janela superior, onde temos aqui o modo de leitura, o que é muito interessante. Para quem quer estar a ler, temos aqui um modo em que torna o tablet todo negro, preto e branco. E, automaticamente, para estar a ler, acho que é muito bom. Para quem quer fazer como um reader, algo para ler livros, os e-books, acho que será bastante interessante esta opção. Para quem quer fazer isto, acho que está muito engraçado. Eu não tinha ainda encontrado nenhum equipamento com esta função e achei muito bom. Depois, na gaveta superior, claro que temos aqui muitas opções. E, por falar neste sistema, neste sistema operativo, ele que... É assim, o que é que vos posso dizer? É bom para começar logo a otimizar no primeiro dia. É um que eu fiz logo um varrimento completo do sistema, onde retirei todas as aplicações que não utilizava e depois nas opções de programador, deixei só aquela aplicação que nós estamos a utilizar e os efeitos de transição também, desativei todos. É uma questão que vocês têm que fazer logo no primeiro dia. e não posso dizer mais, é mesmo uma otimização bastante forte para ele poder funcionar porque torna-se bastante lento. Depois, como vos disse, a nível de specs, temos aqui um quadra-core, um processador que faz ali em torno, vai lá, dos 40 mil pontos no Atutu. Um tablet que traz aqui estas 8 polegadas com uma resolução de 1280 por 800 pixels, que também não é uma resolução, assim, muito alta. Pronto, chega para estar a ler, chega perfeitamente. 2 GB de RAM. Aqui, é assim, ou pelo menos nos 3, mas pronto. Ok, tudo bem, para estar a ler acho que chega perfeitamente. Depois, sistema operativo. Temos o Android 10, também o sistema está bastante estável, no meu entender. E também na captação do Wi-Fi, que eu fiz depois as medições aqui com o Wi-Fi, também enchei a captação muito boa na minha utilização. Também bastante interessante. Depois, em torno de bateria, e nos meus testes que me deu, dei-me aqui cerca de 4 horas e 12. Ora, um tablet a fazer 4 horas, quando vocês chegam a casa, dará talvez para 2 dias de utilização, não mais que isso. Talvez 3, assim, no máximo, já a esticar. Ecrã ligado, sem dúvida, não é um ponto muito alto. Esta bateria dará-vos, talvez, a esticar 3 dias de utilização. Bom, e vamos então ao desempenho deste tablet nos jogos. Ora, eu instalei o Subway Surfers e instalei o Asphalt. No Subway Surfers ainda corre muito bem no Asphalt, já se nota ali aquele engasgo, um pressador que, vá lá, não é nada por aí além. E o que é que a gente pode pedir deste tablet? Bom, para estar a ver vídeos, perfeito, apesar da resolução ser baixa, mas jogos, meus amigos, só se for aqueles jogos com um desempenho muito baixo, peça um tablet ou um aparelho com um desempenho muito baixo, aí sim. Depois, eu também fiz uma coisa, desinstalei o YouTube normal, desinstalei o Google normal, instalei o Google Go, é que também otimiza um bocadinho aqui. E depois, vocês podem verificar, eu também não coloquei aqui quase nenhumas aplicações dentro deste tablet. Reparem só, só tenho estas aplicações, muito poucas mesmo, porque não dá, é impossível trabalhar com este tablet com muitas aplicações, apesar de ter muita memória, mas depois ele vai se tornar bastante lento. Por isso, assim, naquela situação de leitura, aceder a um vídeo, fazer umas pesquisas, ok, tudo bem, ler os mails, coisa vai. Agora, para jogos, está fora a questão, não o aconselho, sem dúvida. Corre, sim, e como vocês podem reparar, corre estes jogos, mas um tablet que não vos vai satisfazer para quem gosta de jogar, quem é gamer. Bom, meus amigos, e na conclusão, o que é que tenho a dizer deste tablet? Esta construção até é bastante aceitável, entrada aqui para cartões, ligação USB tipo C, entrada para fontes, se quiserem estar a ouvir ainda, bastante interessante, no meu entender, este tablet, por este preço, claro. E ainda traz aqui a peliculazinha colocada, em geral, sem dúvida, um tablet aceitável por este preço. Bom, e vamos então aos pontos negativos e pontos positivos deste equipamento. Ele que faltou, não percebo porquê, o carregador na caixa, um ponto negativo para mim, acho que deveria trazer o carregador na caixa. Depois, também os sensores de luminosidade, em que não tem, não detecta a luminosidade ambiente e não se adapta, poderia ser também um ponto bastante interessante. E claro, nas câmaras, já elas têm uma qualidade baixa e depois o autofoco também não existe. Vou tirar fotografias com isto, está fora a questão, para fazer uma vida chamada talvez, mas com uma boa iluminação. Quanto a pontos positivos, esta construção bastante aceitável, gostei, segura-se bem na mão, note que é resistente, não é aquele plástico de má qualidade, mesmo aqui nos botões de som e o botão de power, bastante aceitável, sem dúvida. Depois, a qualidade de som bastante boa, bastante razoável para um tablet deste preço, até pensei que o som fosse muito mais baixo. O sistema bastante estável, este sistema que está aqui, este sistema operativo, e se vocês forem pelas definições, notam que o equipamento, em tudo que se utiliza, não dá, não tem aqui nenhum problema, eu testei quase tudo, abri todas as definições deste tablet, utilizei tudo e parecei-me um sistema operativo muito estável ao longo desta semana. E por fim, claro, em relação à qualidade de preço, por 60€, o que é que a gente pode encontrar no mercado? Duvido que este não seja um dos melhores equipamentos que vocês podem encontrar para, como vos disse, leitura, se gostam de ler, estar a fazer umas pesquisas e aceder a um vídeo ou ao vosso mail. Bom, meus amigos, aqui ficou a minha opinião sobre este tablet, da Telcast, ou Teclast, aliás, um tablet de gama baixa, mesmo gama baixa, e se vocês quiserem adquirir o mesmo, já sabem, os links estão aqui na descrição, se houver cupom, eu também deixo aqui o mesmo, um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.